Usem e abusem da ferramenta chamada WhatsApp. Essa ferramenta hoje representa por baixo 90% das transações comerciais no planeta Terra, não é no Brasil. André, eu não sei nem por onde começar. Vai no meu canal no YouTube, vai lá, digita lá TV do Vendedor, você vai ver lá tutoriais que eu te ensino gratuitamente, vídeos de 12, de 14 minutos, como fazer lista de transmissão, principalmente para você que está aí na sua casa. Oba, vou lá também. Demorou, demorou. Número 2, Instagram. Se você hoje, o seu público é varejo, é Instagram e Facebook. Entender das comunidades sociais que estão ali, você estudar o seu avatar, o seu nicho de cliente e exatamente dali você começar a investir. André, mas eu não tenho dinheiro. Começa a investir pouco para entender de tráfego. Você vai conseguir clientes de duas maneiras. Com o seu tráfego orgânico, que é o que você já tem de gente que te segue, e pelo pago. Pelo pago. Terceiro, gente, eu não sei, eu vou quebrar o protocolo aqui, eu não combinei nada com o pessoal ali da produção. Dia 8 de abril, dia 8 de abril, eu vou fazer um curso chamado Liderança em Tempos de Pandemia. Esse curso, pessoal, ele é um curso de 3 horas, que vocês vão estar comigo, das 19 às 22 horas. Eu não sei se vai aparecer, apareceu, está ali no GC, no gerador de caráter. Vocês estão vendo esse WhatsApp que está aí, pessoal? Ali está o Instagram, exatamente, André Ortiz. Um, você pode me mandar no direct aqui, aí eu, amador, olhando de lado. Eu já levei uma da Rita aqui. Está vendo aqui abaixo, gente? Está vendo? Pois é, está vendo aqui abaixo, pelo Instagram. E no celular, se você quiser participar desse curso, para quem me mandar agora, um direct agora, você vai ter 30% de desconto para quem está vindo aqui. Eu vim pela TV Século XXI. Já tem gente ligando até. Está aqui no meu celular, está no Vibra, está fritando já aqui. Pois é, gente, vocês têm essas duas maneiras de participar desse curso, que lá você vai ter, durante três horas, como tirar dúvida comigo, sobre não só liderança, como esse mundo, perdão, esse mundo geral que nós estamos vivendo agora. Exatamente. E aí E aí E aí